bem amigo e amiga do futebol estamos aqui para mais um vídeo dessa vez de Soccer Manage 2020 aí como vocês podem ver no agregado 3 a 1 se inscreve se você não é inscrito deixou o like e ativa o sino de notificações para não perder nada no gol de Haaland Madibuza aterrou 4 a 1 aí no resultado acumulado agregado 4 para nós 1 para o Corinthians 1 a 0 aqui gol de Haaland o cara é mostruoso sabe de pegou e vamos ver aqui vamos ver aqui o jogo contra o Vasco vamos jogar contra o Vasco da Gama e ainda não e eu tenho essa gente era meio bugado aqui na Copa do Brasil vamos pegar nas quartas de final o Bahia Bahia que é um time que tá muito forte Bahia está fortíssimo eu deixei o time muito forte antes de sair antes de sair lá do Bahia eu deixei o time bem forte aqui umas construções finalizadas e já vamos fazer esse jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama aí o nosso time já jogando contra o Vasco da Gama o time do Vasco tá muito forte ali um gol de Haaland porque antes de sair eu deixei o time muito forte 2 a 0 Igor Ribeiro aí aos 44 Haaland aos 35 o Red Boy é 3 a 0 4 mais um do Haaland 4 a 0 para cima do Vasco e olha que o Vasco o Vasco é um dos melhores dois times aí do campeonato tem um elenco forte mas nosso time também é um nosso time tá muito forte também mais forte na verdade o nosso time é mais forte do campeonato nosso time está muito apelão e aqui pela Copa Libertadores vamos enfrentar o Penharol Penharol que esses dias aí né na vida real esses dias aí e deu uma taca no Corinthians acabou eliminando o Corinthians aí com duas rodadas de antecedência o poderoso Penharol eu acho que a gente vai ganhar do Penharol facilmente Penharol não tá com o time muito forte então acredito que dá pra ganhar do Penharol sem muita dificuldade sem muita dificuldade vamos lá vamos fazer esse jogo ali já um gol esse jogo aqui esse jogo aqui contra o Penharol 1 a 1 vamos ver deixando ali 2 a 1 para o Penharol não vamos mexer opa 2 a 2 opa 3 a 2 Haaland e Edwards eu acho que opa Red Boy é 4 a 2 aí 4 a 2 para cima do Penharol Penharol nosso freguês aí freguês nosso aí no grupo nosso grupo aí da Libertadores Copa Libertadores acredito que a gente ficou na liderança aí do grupo na verdade a gente já tava na liderança só mantivemos aí o posto na primeira colocação um ponto a mais que o Flamengo segundo colocado aí na Copa Libertadores lembrando aí que depois depois eu vou fazer um time em time dos inscritos time dos inscritos aí aqui no Cuiabá depois que a gente ganha essa Libertadores vocês podem ver aí as oitavas tá bem interessante São Paulo e Palmeiras, Vasco e Cláudas e Grêmio Júnior e Vasco, Boca Júnior e Bahia América de Cali e Santos, Liverpool de Montevideo e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro e a gente vai pegar o Defensor Esporte aqui na artilharia tá bem difícil mas eu acho que Haaland ainda vai ganhar essa artilharia fazer um jogo aqui contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro vamos ver se a gente consegue aplicar uma goleada histórica para cima do Atlético Goianiense e começamos perdendo, é normal de vez em quando começar perdendo tomamos já, eita, opa pelo menos diminuímos aqui três amarelados os dois laterais amarelados, a frescura aqui dos caras dos caras aqui com a emoção ruim deixa eu deixar o cara, a gente mexer não vou mexer porque os caras ali da lateral eu não mexi e acabou que eles ficaram lá nos caras que nem vem para o jogo aí 2x2, dá para ocupar, 3x2, gol de Haaland 3x2 de virada quase deu ruim 70% de posse, 26 chutes e eles apenas apenas 4 chutes o nosso time é a máquina de gols como eu já havia falado o nosso foco aí nessa temporada é a Copa Libertadores por isso que eu estou fazendo jogos bem rápidos partidas rápidas justamente porque o nosso foco é a Copa Libertadores vamos ganhar Libertadores depois de ganhar Libertadores vamos fazer o time dos inscritos montar um time aí procurar aí o nome dos inscritos os inscritos do canal que quer estar no time a gente vai procurar jogador aí que tenha nome nome igual, mesmo nome ou nome muito parecido para fazer aí o time dos inscritos vamos lá fazer mais um jogo pelo Brasileirão pelo Brasileirão contra o Fortaleza o Fortaleza o Fortaleza não é muito não é lá essas coisas acho que dá até para golear gol de Eduardes cadê o gol do Haaland gol do Haaland outro do Haaland vamos lá vamos ver se o Haaland já fez um hat-trick 3 a 1 quero mais um gol quero mais um gol ali o Clark expulso não deu tempo de mais nada 3 a 1 vamos ver se o Haaland não é da sua melhor não Haaland é da sua melhor da partida então muito obrigado a todos aí que acompanharam essas partidas rápidas mais um episódio aí do nosso modo carreira futurista com Cuiabá eu vejo vocês aí na próxima gameplay muito obrigado fui e até a próxima tchau